Agora a pergunta que eu vou fazer para o Milton é, Milton, estou vendo aí com o novo governo foram liberados alguns calibres que antes eram restritos. Como a 9mm, .40, estou vendo uma migração muito grande das pessoas para esses calibres 9mm, .40, .45. Quer dizer que se eu tiver uma .380 e o cara tiver uma .40, uma .45, já era, estou morto? Não, não, eu costumo brincar ainda com os alunos que agora .380 não mata mais, porque o pessoal está todos trocando de arma. Não, não tem nada a ver. Como a gente disse antes, double tap, o stopping power, esses são mitos e isso a gente entra no assunto de balística, principalmente a questão de balística terminal. O que é importante, a principal importância no confronto armado é a localização do disparo, a localização e a penetração que esse disparo vai atingir. Então a gente tem que ter uma penetração que atinge grandes vasos, que atinge órgãos importantes, isso quando a gente fala de, não estou falando para ninguém matar ninguém, estou falando quando a gente fala de legítima defesa, de neutralização da ameaça. Então isso que é o mais importante, a gente buscar bons disparos e que essa munição que a gente disparou, ela tenha um bom comportamento. Esse bom comportamento, ela tenha uma penetração considerável e o tamanho da lesão também é importante, mas o tamanho da lesão, ele depende muito da penetração. Se tiver uma lesão grande rasa, não pegar grandes órgãos, não vai ter validade nenhuma. Então quando a gente vai falar de armas, a 380, qual que é a diferença? Se ela tiver uma boa penetração e o cara acertar um bom disparo, ela vai funcionar igual a 9mm ou igual a 0.40. A 0.40 também, que hoje ela está se tornando a vilã, é a mesma coisa, se você acertar em uma região boa, o disparo bem localizado e a munição levar a uma penetração considerável, tranquilo. O que a gente já acontece? O que acontece muito hoje? A nossa munição ponta oca, que é muito utilizada e criou... É um mito até, né? Fala-se muito, né? Sim, também. Dundum, munição Dundum, né? Tudo aquela história, criou, tal. A munição ponta oca, ela tem um problema que ela se fragmenta. Se ela se fragmenta, ela perde massa. Se ela perde massa, ela perde profundidade. Então ela não vai atingir grandes vasos. Isso que acontece muitas vezes. Então é uma munição que não vai ter um bom comportamento. Então eu sempre falo para os alunos, na dúvida, use munição ogival. Use a munição ogival, as pontas mais pesadas um pouco. Isso em qualquer calibre. Principalmente no 380, que no 380 ele não vai ter energia suficiente para fazer uma boa penetração com a munição ponta oca. Então você fala aí que sua recomendação para quem tem uma 380 é evitar a ponta expansiva, né? Isso. Evitar a ponta expansiva, a munição expansiva, né? Que hoje a gente conhece, o pessoal fala ponta oca. Evite. Mas, ah, eu estou... Agora liberou a 9mm, minha 380 não serve mais para minha defesa. Não, esquece isso. A sua 380 continua. A habilidade do operador... Eu falo até o gosto. O cara fala para mim, ah, eu quero comprar uma .40. Eu sempre pergunto, né? Por quê? Ele fala, cara, é uma arma que eu gosto, eu me sinto confortável, eu quero atirar de .40. Eu falo, cara, então compre. Porque o gosto também é importante. O gosto do operador, ah, eu gosto. Ah, eu sempre quis uma .45, né? Que é uma arma que realmente muitos atiradores querem a .45. É um disparo gostoso de efetuar. É uma arma boa de treinar e tal. Então eu falo, cara, vai pelo seu gosto. Isso também é importante. Mas quando a gente fala, Milton, né? Te cortando um pouquinho aqui. Quando a gente fala em... Não em atirador, não caque ali, o esportista dando um tiro no alvo de papel, fazendo pontuação. Eu digo, na situação de legítima defesa, a gente sabe o quanto é difícil acertar uma outra pessoa atirando de volta. Sim, exatamente. Aquela adrenalina, você perde o movimento motor fino, diminui visão de túnel. Toda aquela dificuldade que a gente sabe que tem, um calibre tão, vamos brincar assim, agressivo, violento, quanto o .45, versus uma .380 aí, que o pessoal chama de calibre raquítico. Você acha? Ah, é o calibre raquítico. Ah, que mata nem gata. Eu acho que no combate, a capacidade de você efetuar, acertar o alvo duas, três vezes, talvez, é até mais importante do que você acertar o alvo uma vez e não conseguir fazer a visada, ter aquele alinhamento do aparelho de pontaria novamente, a recuperação. Sim, o calibre .380, ele facilita na recuperação do aparelho de pontaria. Mas, eu costumo dizer que é treino. Se você tem uma .380 e nunca treina, e o cara tem uma .45, ele vai conseguir. Então, é treino, é a capacidade do operador. Aí, quando a gente vai falar assim, numa união de tudo, a gente vai falar, ah, meu, qual que é a melhor, qual que é a pior? Não existe a melhor ou a pior, mas vamos analisar tecnicamente. Tecnicamente, o 9mm, a gente pode dizer que é mais equilibrado. É o meio termo ali? É o meio termo. Ele tem uma boa capacidade de perfuração. A lesão, 9mm para .40, .40 é 10mm. Cara, isso aí, falando em balística terminal, na balística forense, não tem diferença nenhuma. Você pegar uma pessoa que levou um disparo de .40 ou de .380, não tem como olhar a lesão e falar qual é qual.